Olá, você que me segue no Comex Blog, aqui é Carlos Araújo e nesse conteúdo de hoje, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo podcast, pode ser pelo LinkedIn, a gente traz mais um personagem desse mercado, mercado de comércio exterior, para falar com você e o tema de hoje é gestão da logística internacional. Eu tenho a honra de falar com o meu amigo Leonardo Schmidt, sócio-diretor da Interfeit, a Interfeit é um operador logístico na importação e exportação e hoje vai falar para a gente desse mundo completamente diferente, mas que está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Tudo bem, Leonardo? Como é que você está? Fala, Carlos. Tudo ótimo, cara. Para mim é um prazer estar aqui contigo, te agradeço de novo o convite e estamos aqui dispostos a compartilhar todo o conhecimento, todas as experiências que eu tenho nas operações logísticas dos nossos clientes, eu também estou começando aí, seguindo um pouquinho teus passos, começando aí divulgando mais, compartilhando mais conhecimento através do LinkedIn, do Instagram, em breve vai sair o canal do YouTube também, então para mim é uma honra ter um convite seu e estar aqui conversando contigo e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo e sempre evoluindo no comércio, né? Porque não adianta, quem fala para alguma pessoa que sabe tudo de comércio exterior não poderia estar mais enganado na face da Terra. Pois é, compartilhar conteúdo é sempre muito bom, né? Porque a gente aprende esse medo que a gente tem de botar a câmera, botar a cara na câmera e falar, os primeiros vídeos não vão sair como a gente gosta, mas dos outros em diante a gente vai melhorando, vai pegando, vai ficando mais solto, né? Com certeza, com certeza. Eu venho aprendendo muito com isso e é exatamente o que você falou, quanto mais a gente quer ensinar, mais a gente aprende, porque para escrever um artigo é pesquisa, é leitura, é conversa, a gente quer sempre produzir um conteúdo de altíssimo valor para realmente ajudar as pessoas, né? Não adianta escrever qualquer coisa, a gente quer transformar a vida das pessoas, né? É, exatamente, transformar. E eu vejo uma coisa muito interessante que quem está no campo de batalha, ver coisas, novas, todo dia, eu não estou aqui menosprezando o conteúdo acadêmico, ele é relevante, eu mesmo, durante muito tempo, fui professor de universidade, mas quando você está no campo de batalha e você se propõe a levar esse conteúdo que você vê no dia a dia para qualquer outro mecanismo, e hoje as redes sociais são muito mais rápidas, muito mais fáceis, a sua vida se transforma também, porque você leva isso adiante e, como você falou, você ensina e aprende ao mesmo tempo, né? É uma pena que a gente tem poucas pessoas falando disso, a gente precisava de mais, né? Sim, sim, na área do Comex eu tenho visto surgindo aos poucos mais personagens divulgando conteúdo, mais pessoas, mas tem que ter mais, sim, com certeza. Você é um dos pioneiros que, um dos pioneiros, não, acho que o pioneiro nesse assunto. Ah, mas tem o Rodrigo Giraldele também, que faz muita coisa sobre importar da China, sobre importar da China o Rodrigo domina, né? Tem o pessoal da Comex também, que está gravando vídeo, o Eduardo da Mainô gravando conteúdo lá também. Legal, Léo, preparei um bate-papo para você aqui. Primeiro eu queria que você falasse o que faz um operador logístico no comércio exterior. Qual é o seu papel no dia a dia? Bom, o operador logístico é uma empresa que faz tanto a gestão, o foco maior, eu diria que é atender empresas que precisam do auxílio nessa gestão das operações porta a porta, seja na importação quanto na exportação, é agregar serviço e assessoria para o cliente, é ser um parceiro para dividir responsabilidades, né? Então, a gente faz a gestão logística e dá a assessoria doaneira para a empresa fazer importação desde uma coleta na fábrica, uma inspeção de mercadoria, reembalagens no exterior, enfim, todo esse conjunto para fazer com que a cadeia de suprimentos, a cadeia de importação da empresa seja feita com o menor risco possível, né? Zero risco, ninguém pode prometer na vida. Léo, e qual o papel o operador... Por que o operador logístico é um parceiro estratégico, tanto da importadora quanto da exportadora? Bom, eu acredito que o operador logístico, ele trabalha com sua rede de parceiros mundo afora, então você traz uma expertise local para as operações, você tem sempre alguém, você está contratando uma empresa no Brasil, mas que tem o teu representante sempre num país de origem, principalmente nas importações, ou nas exportações também, mas alguém no outro país que vá trabalhar em conjunto para te atender, então de cara, você na verdade já tem duas empresas trabalhando em parceria para te dar um suporte, e você traz essa expertise local, porque a gente muitas vezes no dia a dia, a maioria das pessoas no Brasil que trabalham com comex, acabam entrando um pouco nessa rotina de fazer um pedacinho, e nem sempre conseguem observar tudo que está ali por trás, ela faz uma cotação de frete, ela faz uma gestão do embarque, confere o documento ali naquele padrão, mas nem sempre ela entende o que está por trás, numa reserva de navio, o que funciona, o trabalho do prático, o que precisa de rebocador para atracar um navio, como é que funciona essa programação toda. Então você tem uma alfãzegada lá fora também, né? Exatamente, como que funciona, às vezes a gente se liga muito na burocracia brasileira, que já é muito robusta, mas cada país tem sua particularidade, então você tendo uma expertise local para te auxiliar, faz total diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde o 11 de setembro, a TSA, que é o órgão americano que cuida da segurança dentro da aviação, ele separa exportadores entre known e unknown shippings. Isso hoje é muito conhecido até no mercado, mas houve uma época em que muitas empresas não entendiam, known e unknown são termos para definir exportadores conhecidos e desconhecidos perante o TSEI. O que que isso impacta? Um exportador que é o desconhecido, ele não pode embarcar carga em avião, em voo com passageiro, só em voos cargueiros. Isso encarece muito a tua operação, isso diminui as opções de voos e de rotas que você tem para fazer o transporte. E, às vezes, quando você está só lidando com o exportador, com o vendedor da tua mercadoria lá fora, ele não te passa toda essa informação, toda essa expertise. Você precisa de alguém que vai entender e diz para falar, olha, a gente pode fazer um processo para transformar o exportador em known e começar a fazer embarque de passageiro. tem algumas coisas que a gente pode auxiliar nesse processo. Enfim, um exemplo só de... Ajuda na redução de custo, né, já, né? De cara e no prazo também, né? Exatamente, com certeza. Léo, sabendo que ele é estratégico, imagina que o importador comprou uma mercadoria no interior da China, sabe? Vendeu lá, o chinês vendeu para ele a X-Works, o que não é muito comum, mas acontece. E agora, ele precisa trazer... Como é que é o operador logístico? Como é que você pode ajudar a tirar isso lá da China e levar até o estado do Espírito Santo, por exemplo? Como é que isso é possível? Então, o operador logístico, ele tem a sua rede de parceiros internacionais. Então, a gente tem sempre um parceiro no interior de cada país que a gente trabalha. Então, na China, a gente tem os nossos parceiros que vão fazer toda essa cadeia logística. Então, a gente vai ter os dados da carga para começar a passar as informações para o nosso parceiro que vai elencar, cotar e contratar todos esses serviços, de coletar essa mercadoria na fábrica lá fora, levar para o seu armazém, poder ver a carga, conferir se a embalagem de madeira está adequada para o transporte internacional e chegar daqui, que tem os carimbos da IPPC, conferir o peso da mercadoria, se está coerente com os documentos, conferir a embalagem, se a mercadoria já não chegou à variada, se ela está coerente com a documentação, se a documentação está falando... Mas é inspeção, né, Léo? Isso é extremamente importante. É, é uma inspeção, exatamente. É que não é uma inspeção. Então, assim... Mas tem também o transporte interno, a liberação, a ofendegara. Tudo isso o operador logístico pode fazer? Sim, com certeza. Ele faz justamente essa gestão de porta a porta. Todos os serviços lá fora que uma empresa aqui no Brasil não conseguiria contratar direto, ele precisa de alguém mais, você até pode, mas até para o começo de conversa, se você contrata e faz o pagamento direto para uma empresa na China, contratando serviço, você vai ter toda a tributação de um... imposto de renda e... Se escocerve e mais um monte de coisas. Registro do Se escocerve para fazer o pagamento para uma empresa que você não tem relação direta. Quando você tem um operador logístico e está lidando com a empresa aqui, que vai fazer reunião contigo, que vai alinhar o processo contigo, todos os procedimentos e ele vai lidar com o parceiro dele que ele tem em relação comercial para fazer esse trabalho. é um dos motivos até que eu falo muito na questão da escolha dos incotermes. Há muita empresa no Brasil que, por uma noção um pouco rasa de comodidade e acha que está fazendo uma vantagem muito grande, de delegar a gestão logística para os exportadores. É, eu escuto muito isso. Eu digo, não, deixa que o exportador cuida lá do frete, seguro, se bobear até que é botar DAP aqui já na minha porta. Você acha que o importador deve abandonar a logística internacional e entregar isso para o exportador? Jamais. É uma das bandeiras que eu carrego, porque muita gente ainda tem muitas dúvidas em relação aos incotermes, eu vejo muito isso até hoje e não é nem gente que entrou no mercado agora, tem gente que há muitos termos tem muita dúvida, é normal. Mas, enfim, o importador, ele sempre paga todos os custos da operação de importação, sai do bolso dele, independente do incoterm. Qual que é a diferença, Léo? Se você comprou CIF, o seguro internacional, o frete internacional, as despesas de origem, já vão vir embutidas no valor da mercadoria. Se você comprou FOB, você vai contratar o frete internacional aqui no Brasil e vai pagar um prestador de serviço no Brasil, mas sempre sai do seu bolso. Aí vamos lá às diferenças. Se você sai do seu bolso já de qualquer jeito, é melhor, primeiro, você negociar esse serviço do que o exportador negociar. Ah, Léo, mas eu sou pequenininho, eu não tenho volume, o meu exportador tem um volume enorme, ele tem mais poder de negociação lá fora. Ok, depende. Tem casos que talvez sim, ele pode ter. Mas tem casos que ele tem esse poder de negociação enorme, mas ele não te repassa. Isso aí. Primeiro ponto, o frete internacional, a logística internacional, ela tem uma sazonalidade enorme no preço. Depende de variação de preço combustível, oferta e demanda. Na China, por exemplo, a gente já teve anos em que um container de 20 pés chegou a custar 50 dólares, 25 dólares do Xangai para o Brasil. Tudo bem que essa foi uma época que um armador arranjinho chegou até a quebrar, porque eles estavam se canibalizando. Mas, enfim, o normal, durante o ano, você pode ter variações de 800, 500 dólares, até 3 mil, 4 mil dólares em meses durante o ano. Então, se o cara, se o exportador... Começo do ano agora estava 1.200, já chegou a 2.100 em container de 20. Exatamente. Então, você imagina, um exportador que ele tem que embutir esse valor dentro do preço da mercadoria que ele está te vendendo, ele vai embutir uma gordura também, porque ele tem que abrir essa sazonalidade. Então, qualquer diferença para baixo é ganho dele. Uma diferença para cima, ele vai botar na mesa e vai querer renegociar. Para baixo é ganho dele. Então, de cara, você já não tem tanto controle sobre esse custo. E outra coisa que acontece, mas não tem muito, principalmente... Veja em todos os países, mas principalmente da China, o exportador, ele negocia, às vezes, com um agente de carga dele lá, um preço de frete lá embaixo. Mas o cara coloca um zilhão de taxinhas que, quando a carga chegar no Brasil, para você pegar a documentação original, ou liberar o frete ao armador do sistema, você vai pagar lá uma desconsolidação de 300 dólares, mais uma taxa de, não sei o que, de 200. Na hora que você vê, você está pagando mais caro em taxinhas aqui no Brasil. Porque o cara lá pagou no frete. Então, você fica... Aí, você vai reclamar com esse cara aqui no Brasil, que está te cobrando isso. Ele fala assim, olha, ou você lhe paga... É ridículo, mas eu já cansei de ver isso. Ou não, sei lá. Carga, é. E você não tem relação comercial nenhuma com esse cara? Não foi você que contratou ele? Aí, você vai chorar com o exportador. Se você não tem uma relação comercial muito boa com o teu exportador, ele vai falar assim, não, mas você não me pediu isso lá atrás. Enfim, fica uma coisa totalmente desguardada. Você falou um negócio interessante. Para uma empresa que tem apenas um container a cada dois meses, como é o atendimento direto no armador? Como é o atendimento com o operador logístico, hein? Como é que uma empresa pequena pode dizer assim, será que vão querer me atender muito bem? É uma pergunta bem pertinente, porque a gente vê cada vez mais, se você pegar nos últimos cinco anos, agora não lembro de cabeça, mas pelo menos uns três ou quatro armadores sumiram do mercado, seja por fusão ou que quebraram. Então, cada vez mais, você tem menos opções de armadores no mercado, armadores das companhias marítimas, só que aí você vai olhar para a equipe de atendimento, fundiram dois armadores, cada um tinha cem funcionários, virou um armador só, continua com cem funcionários. A operação dobrou, ou triplicou, ou enfim, aumentou consideravelmente e a equipe permanece a mesma. Você acha que esse atendimento vai ser personalizado? Não tem jeito, não tem mais. Não tem mais. Para nós, nós somos operadores logísticos, agentes de carga, a gente tem um volume alto de operações. Mas aqui nós, na Interfrente, ainda temos um volume médio. Nós somos uma empresa de médio porte, focada em personalização e atendimento. Então, o nosso número de funcionários versus o número de operações que a gente tem, é um número, poucas operações para muitos funcionários. Quando você compara com um armador que está cada vez mais crescendo o número de operações, diminuindo o número de funcionários, para nós, às vezes, acontece da gente estar fazendo uma pressão por algum problema, ou alguma negociação com o armador, ele vira e fala assim, ó, conversa com o computador. Está aqui uma tabela de preço que, olha, nessa tabela de preço. Você não tem nem alguém para negociar. Você imagina o cara, isso que a gente tem volume, tem 22 anos de mercado, tem experiência, tem parceiro lá fora. Agora, você imagina o cara que, igual você falou, tem um contêiner. É o cara que entra na linha de produção, total. Ele tem que aceitar tudo que o armador puder oferecer para ele, do jeito que o armador quiser oferecer. E se quiser oferecer ainda, tem isso, né? E se quiser oferecer, exatamente. Os armadores, eles têm, sim, seus problemas, como todos, têm seus desafios, mas é um mercado em que o importador final, o cliente final, ele é a última prioridade, quase. Léo, e, assim, você falou de concentração de armadores com equipe se mantendo mesmo, eu já passei isso, que eu tentei resolver um problema por telefone e não deu, eu tive que, aperte um para isso, aperte dois para aquilo e você fica morrendo de raiva. Por outro lado, você vê que os operadores logísticos, cada vez mais, estão com equipes multidisciplinares e atendendo a nichos específicos, né? Armador, agente de carga especializado em carga, projeta. Imagina pegar uma usina de uma ponta e levar até outra, locomotivas de uma ponta até outra. Nunca que o armador ia conseguir fazer um negócio. Por outro lado, o operador logístico tem isso como foco de mercado, né? Tanto para grandes empresas como para empresas pequenas. Sim, com certeza. O armador, por si só, ele é muito focado. Você vê hoje armadores expandindo o portfólio de serviços, com certeza. Estão investindo para verticalizar mais, mas, assim, estão tendo trabalho. Alguns armadores estão comprando operadores logísticos até para conseguirem entrar mais do mercado porque eles não conseguem desenvolver, se não está no mindset deles. É um mindset muito mais, vem a nós. E de tanto importar, né? Levar o navio de uma ponta a outra. É isso que eles têm que fazer de imediato, né? Exato. Se você ler o verso de um BL, né? É um contrato em que coloca-se o navio, entrega-se a carga no destino, mas o contrato de transporte marítimo, o armador se obriga a coletar a carga no ponto X e entregar no Y, sem avaria, sem instrução, em um tempo razoável. Transit time é uma das coisas que é a maior ilusão que existe no mundo. Não é a maior ilusão, mas é uma ilusão achar que aquilo é um contrato. Porque não existe isso. Se o armador precisar fazer um transbordo a mais do que o previsto, ele pode e ele não te deve nada. Se o armador... Inclusive, se ele precisar jogar a sua carga no mar para salvar o navio, ele joga, né? Exato. Quando você lê a cláusula de avaria grossa, que é para resguardar a vida no mar, né? O armador pode jogar a sua carga no mar e, não além, ele não te deve nada como você deve para ele. A hora de resgatar, você entra na conta também, né? Exatamente. Se o navio afundar, como é que funciona? Soma-se o valor do navio com o valor de todas as cargas que estavam a bordo e é feito um rateio proporcionalmente ao valor da carga de cada consignatário lá dentro para dividir o prejuízo para todo mundo. Então, se você não tem um seguro, eu já escutei, escrevi até um artigo sobre isso uma vez, que eu escutei de cliente, não, eu não faço seguro. A minha carga, pô, eu importo peça, ninguém vai roubar a peça, ninguém tem interesse em peça do caro, né? É, isso aí. Então, se você afundar, se esse navio afundar, você não só perde a peça, como você tem que pagar a parte desse navio aí. Exato. Ô, Léo, falando de empresa pequena ou empresa média, que é quem nos acompanha aqui, quem está nos ouvindo por esse conteúdo, e se eu quiser importar menos de um container, sabe? Eu não tenho carga para lotar um container. Isso é possível? Como é que isso funciona? Ou seja, eu quero utilizar parte de um container. Então, no transporte marítimo é o LCL, seria o LCL, né? Que é o Less Than Container Load. É quando você tem, que aí é até um outro player que existe dentro da logística internacional. Você tem o armador, que ele vende o transporte internacional em containers ou os outros tipos, navio rolante, ro-ro, breakbook, mas o comum ser o container, que é o FCL. Ele te vende o espaço inteiro do container e você tem um player que é o comumente chamado de co-loader ou NVOCC, apesar de que os agentes de carga também são NVOCCs, mas a gente acaba chamando de NVOCCs ou co-loaders, que é a empresa focada em cargas parciais. Ela, a freta, ela compra o frete marítimo de um container cheio e vende pedaços desse espaço para as cargas menores. Então, para o cara que precisa, para a empresa que precisa de afretar só uma parte do container, ela às vezes ou vai direto no co-loader ou usa um operador logístico como nós que usamos um co-loader. Qual que é a diferença, Léo? É um pouco parecido com a diferença dos armadores. O co-loader é uma empresa focada no atacado. Eu tenho um parceiro na China que tem um armazém que vai receber as cargas, que vai fazer essa inspeção que a gente conversou, que vai cuidar da carga, da documentação e embarcar. Quando você olha para um armazém de um agente de carga, um armazém de um co-loader, a diferença de tamanho, de volume de cargas é gigantesca. você sai do varejo para atacado. Tem, obviamente, variação de custo e variação de qualidade e personalização de serviço. A gente tem situações em que o co-loader, ele entra na linha de produção, então você entrega um pallet para o armazém do co-loader. Depois de um tempo, você fala, tudo bem, mas agora eu preciso de foto, eu preciso de pesar esse pallet, eu preciso trocar a embalagem. É tudo muito mais difícil, porque você está lidando com o atacado. Então, é mais difícil, é mais custoso. Você não vai fazer esse serviço personalizado, né? Não, normalmente não. Léo, você falou em co-loader, você falou no agente, quem são esses players logísticos no comércio exterior? Então, eu falaria muito da companhia marítima, com o armador, que são... O foco maior é justamente como você falou lá atrás, é o transporte, ele tem que colocar os navios nas datas e você encaixa o teu transporte com o caminho do navio, vamos dizer assim. Por isso até o mindset, né? Você tem um navio que... Ó, meu navio chega na data tal, ele tem 20 mil termos para carregar o navio. Então, é óbvio, para fazer sentido um mercado desse, é a carga se encaixa ao navio. Aí você tem um segundo player que eu colocaria, que é o co-loader, focado em comprar o frete do container cheio e revender os espaços para o container vazio. Esse cara é um cara que é focado na tacada, ele precisa encher container, ele precisa... Se ele tiver pouca carga numa rota X, de duas uma, que é uma das coisas também que pouca gente acaba se atentando. Se ele tem pouca carga, ele não. Para encher o container, ele está com o container muito vazio, ele simplesmente não vai embarcar naquele navio. Ele vai esperar a semana seguinte, a quinzena seguinte, para ter mais cargas, para embarcar o container cheio. Então, além de não ser um serviço tão personalizado, você está sujeito à agenda desse cara. Como a companhia marítima, o navio está cheio, ou não vai, está vazio, omite. Omite e acabou, né? Omite. É, omitiu e acabou. Mas se o navio está cheio, está faltando espaço, entra no navio o container que está pagando mais caro. Acabou. É igual no avião, tarifa, prêmio, cartão, não sei o que. A companhia aérea, que também é outro player dentro da gestão logística, se existe uma lista de prioridade para ocupar o espaço. Para um voo passageiro, que é a maioria das cargas, porque é uma tarifa menor do que o voo cargueiro, primeira prioridade, bagagem, ponto final. Se tiver muito passageiro com bagagem demais, bagagem extra, sua carga vai ficar para trás. Mesmo que você estiver pagando a tarifa prêmio, corre o risco. É mais raro, porque da tarifa prêmio, que é a mais cara, é a primeira das cargas a entrar na aeronave. Então, depois da tarifa prêmio, Priority Express, tem N nomes, você tem as tarifas normal, padrão, e as tarifas negociadas, mais baratas. Entra quem está pagando mais, gente. A companhia aérea não joga para perder. O transporte marítimo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tem algumas prioridades em termos de cargas perecíveis, medicamentos, isso acontece, sim. Ou alguns contratos muito gigantes que fazem sentido para uma companhia marítima ou para uma companhia aérea. mas, para nós, relis mortais, a ordem é essa e acabou. Pô, Léo, e o preço? É possível oferecer essa gama de trabalho, essa gama de produtos a um preço competitivo, principalmente para quem vai importar um container, meio container, não tem uma regularidade? É possível ter um preço competitivo? Olha, é, é, competitivo sim. Cada vez mais a gente tem que entender o escopo que a gente precisa. Tem muita gente no mercado que ou oferece um escopo não compatível com a mitigação de riscos da operação, ou oferece no mercado um escopo que a operação não necessita. Então, sim, tem que haver adequação, as pessoas têm que conhecer cada vez mais do Conex, entender o que se precisa, mas, com certeza, tem como oferecer preço competitivo, mas, assim, a gente tem que sempre entender o que cada player pode oferecer para a gente. O que é valor, né, e não só preço. É, o que é valor, porque, às vezes, eu escuto, eu tive num cliente há pouco tempo que a gente estava fechando 90% das cargas dele, e, de repente, começou a diminuir, diminuir, aí, todo mês, a gente faz uma visita, mas o que aconteceu e tal? Eu falo, não, Léo, tem algum problema com a operação? Não, Léo, a operação está ótima, está tudo muito redondo, mas, para ser um concorrente, o preço está muito mais baixo e tal? Eu falo, não, tudo bem, eu vou sentar com o pessoal, vou rever o que a gente pode tentar melhorar. Aí, de repente, ele já emendou num outro assunto que ele mesmo se entregou, que ele falou assim, Poxa, Léo, eu queria até que você desse uma olhada, que a gente teve um problema de divergência de peso esses dias, eu queria ver o que aconteceu. Eu falei, mas foi com a gente? Aí, ele parou assim, Ah, não é, não foi com vocês, não, não foi com vocês. Mas, aí, aproveitando, como é que é o padrão lá fora? Toda vez que vocês pesam as cargas antes de embarcar, eu falei, então, no padrão das cotações que a gente tem como vocês, o escopo que a gente oferta, justamente porque o valor da sua carga, o valor agregado da sua carga é alto, o risco é alto, o escopo que a gente oferta é coletar a tua mercadoria na fábrica, levar para o armazém do nosso parceiro, a gente pesa, eu tenho ticket de pesagem de todos os pallets que a gente embarca para vocês, checar se a embalagem de madeira está carimbada ou não, está coerente com a legislação brasileira ou não, checar se a embalagem está de acordo com o modal de transporte que a gente vai utilizar, para depois, checar a documentação, também dá tempo de todo mundo conferir a documentação, e depois embarcar carga com a logística de acordo com o lead time que você espera, não adianta eu colocar um embarque em Miami com o DTA em Guarulhos, que vai, às vezes, atrasar 4, 5 dias para o embarque aéreo, sendo que você precisa da carga aqui depois de amanhã, então, esse é o nosso padrão. Às vezes, esse cara que está levando as cargas, que, inclusive, deu divergência de peso, ele está coletando a carga na fábrica e levando direto para o aeroporto, aí, tudo bem, você vira para mim e fala, não, mas a operação com ele está ótima, está funcionando muito bem, só que ele está assumindo um risco, ele está acrescentando um risco na sua operação que você não está percebendo, porque, como estatisticamente está funcionando, aí, de repente, agora apareceu uma divergência de peso, porque a carga não foi pesada. No Brasil, 100% de divergência de peso apenas é tolerado pela receita. Depois disso, a carga tem que ser desovada, separada, vai para o canal vermelho. Aqui no Espírito Santo, onde eu estou, uma divergência de peso obriga, desova completa, separação de todos os itens. Além de uns 5 a 7 dias de prazo a mais que eu vou perder, ou seja, que eu vou virar um período de armazenagem, eu ainda vou gastar uns 1.500 a 2.000 reais só por causa dessa divergência. E, às vezes, o cara escolheu outro frete por 150 dólares ou 100 de diferença. É não fazer conta, é achar aquele elemento ali mais barato é mais importante do que o outro, né? Não, e, às vezes, você ainda falou de 100, 150, a gente já teve cotação de frete, que eu descubro, às vezes, por um feedback, ah, não, o outro estava mais barato. Aí, o cara não quer falar que a diferença é em dólares. Aí, ele vira assim, estava 5% mais barato. Na hora que eu faço a conta, isso deu 37 dólares a menos do que a cotação que eu mandei. E, às vezes, a gente descobre que tem uma diferença dessa, desculpa. Então, poxa, é justamente o que você falou. É olhar muito para o valor agregado e o custo total da operação, né? Às vezes, o cara tem lá uma equipe enorme só para ficar cotando frete e comparando. Ele tem funcionários que, em vez de poderem estar focados no core business da empresa, em desenvolver outros fornecedores, em estar fazendo estudo de mercado para melhorar a cadeia de suprimentos deles. Que é comprar e distribuir, dar atenção para o cliente dele, ele fica pensando... Dar atenção... Por 37 dólares. Por 37 dólares. Sempre que a gente estivesse fazendo a gestão, a gente estava ali apresentando as opções, fazendo tudo, encaixando a logística com o lead time que ele precisa. Então, assim... O drive nem sempre pode ser o preço, né, cara? Tempo, gestão e serviço. Alguém que te manda um e-mail a cada atualização ou que você tem um site. Por outro lado, alguém que você manda um e-mail três dias depois não veio resposta, né? Pois é. A gente tem clientes que a gente faz a gestão da cadeia de suprimentos deles. Se o cara emite o pedido de compra, ele manda o pedido já para a gente. Dali para frente é conosco. A gente que acompanha a prontidão de carga... Na verdade, ele emite o pedido e me fala ó, para esse pedido de compra, eu preciso da carga no dia 15 de setembro. Dali para frente, a gente acompanha a prontidão de carga com o fornecedor. Ah, atrasou com o fornecedor. Eu já olho. Ah, esse atraso vai comprometer a entrega que o meu cliente espera? Ah, não, não vai comprometer, não aumenta o risco. Beleza. Vamos acompanhando, mas tudo certo. Ó, o atraso vai comprometer a previsão para o embarque marítimo. A gente já aciona o cliente e já dá opções. Ó, se embarcar parcialmente essa carga aérea é assim, se fazer um LCL, se fizer um cargueiro, se a gente mudar a rota desse embarque aéreo, pagar um priority, vai ser assim, assim, sabe? E dá opções para o cara decidir. Porque ele tem que avaliar sempre o custo, óbvio, extra, de uma logística diferenciada que ele pode precisar versus o custo de não ter aquele produto dentro da planta dele na data que ele precisaria. Porque, às vezes, uma parada de fábrica custa uma fortuna. Eu tive um cliente nosso da área de siderurgia, um grande player, um dos maiores do Brasil, em que final, nós estamos em 2019, final de 2017. Ele me ligou no início de outubro e virou para a gente e falou assim, Léo, eu estou com um problemão, preciso da ajuda de vocês. Beleza? Vamos lá. Eles estavam com a parada de forno programada para a primeira semana de novembro. O fornecedor de refratários deles, eles quiseram trocar todos os refratários do forno. Ficava na Polônia. Atrasou em um mês e meio, mais ou menos. Eram 150 toneladas de refratários. Aí, desesperado, a gente começou a fazer qual? Eu e a minha supervisora comercial, a gente que tocou direto, que era um projeto grande, a gente conseguiu embarcar ainda no final de setembro, início de outubro. Metade disso em transporte marítimo, mantendo o custo. A outra metade, ele estava tão desesperado que ele queria afetar uma aeronave. Eram quase 80 toneladas no final de refratários. E a gente ia afetar um 747. Eu falei, cara, ainda está em tempo. Um 747 ia ficar em 1 milhão e 200 mil dólares de frete aérea, mais ou menos. Falei, olha, ainda está em tempo. Dá para a gente fazer um planejamento. Fizemos vários calls e reuniões com o fornecedor na Polônia, a equipe dele, a equipe, a equipe, conseguimos fazer um planejamento para trazer em 8 voos parcial, 8 voos de passageiro. Em vez de 1 milhão e 200, mais ou menos, a gente conseguiu trazer isso a um custo de 450 mil dólares. Menos da metade. É caro? É, é. Menos da metade. É caro? É caro. Mas a parada de forno sem o material, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, muito mais caro. Fomos na resposta mais fácil? Não. É um desafio. Foi uma operação cara, mas se você olhar o que a gente conseguiu agregar de valor, pô, foi um trabalho em parte. É preço, né, Leonardo? É valor. Não pela mercadoria custar muito mais do que ter um preço pela metade. E não fomos na resposta mais óbvia, que era fretar uma aeronave. Porque esse seria o atalho, afetar um 747. É um atalho, um atalho. A gente poderia sentar assim, não, é só afetando e pronto. É, não, resolve isso pelo jeito mais... Com dinheiro é muito fácil, fazer qualquer logística, qualquer planejamento com dinheiro é mole. Sem dinheiro ou botar a cabeça para funcionar é mais difícil. Leonardo, muito feliz por esse nosso bate-papo, já se passaram aí muitos minutos que a gente nem percebe. Agradeço a gentileza de você estar aqui conosco. Quem nos segue, quem está nos ouvindo por qualquer uma mídia, vídeo, LinkedIn, YouTube, podcast, são pessoas que estão no dia a dia. E o nosso interesse aqui é sempre trazer gente que está no campo de batalha. Alguém que tem exemplos práticos. Muito obrigado pela sua gentileza de estar comigo, de estar aqui conversando. Queria que você dissesse, seu site, diga seu site aí. E você é um bom expoente no Instagram, né? Diz também seu Instagram aí para o pessoal começar a acompanhar você. Eu estou vendo lá que você faz inúmeros vídeos. Fala aí. Olá, eu que agradeço, Carlos, pelo convite. Como te falei, aprendo muito contigo. Acho que você é um dos pioneiros em divulgar conteúdo em Comex, que é um segmento tão carente de conhecimento. Muita gente retém esse conhecimento. E é justamente quem está aí no campo de batalha, como você falou, que consegue trazer bastantes exemplos práticos e ensinar um pouquinho do dia a dia, né? E sim, poxa, brigadão. Tem divulgado bastante conteúdo no LinkedIn, Leonardo Schmidt. Leonardo Schmidt, né? Leonardo Schmidt. O meu Instagram é leonardo.s.chmidt. E tem divulgado bastante conhecimento lá também. E o site da sua empresa? O site é moleza, www.interfreight.com.br. Vários artistas também vão para o site da empresa e precisando de qualquer coisa, estamos aí para ajudar, né, Carlos? Legal. Olha, Léo, muito obrigado. E para você que ficou comigo até agora, meu agradecimento, minha gratidão. Então, o nosso propósito aqui é divulgar e levar conhecimento adiante. Leonardo, eu, um monte de gente que já passou por aqui, somos pessoas que estamos trabalhando, não só estamos no campo teórico, mas também no campo prático. E a gente leva conteúdo lá para frente, colocamos a nossa cara aqui. Nem sempre dá muito certo, nem sempre o vídeo sai muito bom, o alto sai muito bom, mas a gente quer levar esse conteúdo nos vários lugares onde nós estamos. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Se você quer ver esse e outro conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal do Comexblog, que é youtube.com.br.com.br e também acessar conteúdos, e-books, livros, cursos no www.comexblog.com.br. Um forte abraço, muito obrigado para o Leonardo estar aqui comigo até agora e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.